Você faz uso do bilhete único? Pois saiba que o prefeito Ricardo Nunes quer acabar com o bilhete único. Se liga nesta edição do Projeto Vai de Ônibus para saber todos os detalhes. E aí, passageiros, olá! Sou eu, Márcio. Este é o canal Vai de Ônibus em operação desde setembro de 2018. E este aqui é um vídeo sobre um tema muito polêmico. O fim do bilhete único. Criado lá por 2003, eu acho que este foi uma das melhores ideias e iniciativas que a Prefeitura de São Paulo já teve. E após 20 anos, o bilhete único está correndo risco de deixar de existir. Esta aqui foi uma matéria do site otvfoco.com.br Deixarei o link aqui na descrição para vocês que querem conferir a matéria. Se liga nesta declaração do prefeito Ricardo Nunes. Já pedi para a gente cotar um novo sistema que o governo do estado está fazendo, o TOP, que o metrô implantou. Me parece que ele, mais preparado do ponto de vista tecnológico, destacou o prefeito sobre a substituição do bilhete único por um cartão TOP. Segundo ele, o cartão TOP é muito melhor que o bilhete único. Eu nunca cheguei a usar o cartão TOP. Aliás, eu nem tenho. Mas pelas notícias que eu acompanho na mídia, o cartão TOP, desde sua implantação, já apresentou diversos problemas como não reconhece integração entre ônibus, algumas vezes ele não passa na catraca da CPTM do metrô, e mesmo assim, Ricardo Nunes admite que o modelo do bilhete único é defasado. Ele diz que há um longo histórico de erros de recarga. Agora eu peço a colaboração de vocês, meus passageiros. Vocês, alguma vez, já colocaram crédito no bilhete único, mas o crédito não caiu no seu cartão? Deixa aqui nos comentários, pois nunca tive problemas de colocar crédito e a recarga não entrar no meu cartão. Isso nunca me aconteceu. O que já me aconteceu de problemas com o bilhete único foi pagar duas passagens, mesmo não tendo pegado o mesmo ônibus duas vezes, ou não tendo vencido as três horas do bilhete. Tanto que já foi tema aqui do projeto Vai de Ônibus. Busquem aí, tem dois vídeos sobre este tema, o erro de integração do bilhete único. Mas isso eu acho que é muito pouco para dizer que o bilhete único é inferior ao cartão top. E eu fiquei me perguntando, qual o interesse do prefeito Ricardo Nunes em implantar o cartão top SP Trans? E aí, pesquisando sobre as características do cartão top, olha só uma coisa que pouca gente sabe. O cartão top, ele também é um cartão de crédito. Sendo assim, a prefeitura de São Paulo ou a empresa que ganhar essa licitação para operar o cartão top SP Trans vai ganhar muito dinheiro com os milhões de passageiros que usam o atual bilhete único. Quer saber como uma empresa ganha dinheiro oferecendo cartão de crédito? Fiz aqui uma tabelinha mostrando o exemplo de uma fatura de mil reais. Se você dividir esta fatura em duas parcelas de 550, você pagará um total de mil e cem reais. Agora, se você dividir em três vezes, você pagará mil e trezentos e cinquenta. E vamos dizer que você queira pagar em quatro vezes. Então, em vez de pagar os mil reais, você pagará mil e seiscentos. E vamos seguindo assim o exemplo aqui até o final para ver. Se você dividir em dez vezes, olha só o tanto que você pagará. Ao final, você pagando as dez parcelas de 230, você pagará um total de dois mil e trezentos reais. Então, é dessa forma que as empresas de cartão de crédito faturam muito dinheiro. Agora, imagine quanto essa nova empresa vai faturar com milhares de pessoas que hoje usam o bilhete único virem a usar esse top SP Trans também como cartão de crédito. Eu acho que para a grande maioria das pessoas é muito tentador possuir um cartão de crédito. Ainda mais para pessoas com dificuldades financeiras. Eu tenho certeza que muitas delas, quando a situação apertar, vão recorrer à função crédito no seu próprio cartão de ônibus. Quem está fazendo esse lobby para a prefeitura de São Paulo implantar um cartão top SP Trans para ganhar milhares de usuários que certamente alguns deles vão usar o cartão de ônibus também para compras como cartão de crédito. Segundo essa matéria do site TVUFOCO, a prefeitura tem uma enorme despesa com fraudes no bilhete único. Mas aí eu lembro que alguns anos a prefeitura também investiu milhões em instalar em todos os ônibus uma câmera de reconhecimento facial. Um sistema que permite verificar se é o usuário que está realmente usando o bilhete único. No entanto, eu já emprestei o meu bilhete único várias vezes para a minha namorada. Minha namorada também já emprestou o cartão dela para mim várias vezes e nunca teve bloqueio. Eu acho que ali na estação Itaquera há pessoas usando cartão de deficiente especial cobrando R$4,00. Então você paga R$4,00, passa o cartão especial e devolve depois para o ambulante que está lá faturando com o cartão especial de outra pessoa. Se investiram tantos milhões num sistema de reconhecimento facial, como é que pode ainda a prefeitura dizer que tem um prejuízo de R$200 milhões com fraudes? Pessoas que utilizam o cartão especial para pagar passagem e faturar o dinheiro em cima. E a solução deles foi vão acabar com o bilhete único e implantar o Top SP Trans. E aí, será que com este cartão vai impedir mesmo que ocorram todas essas fraudes que eu já citei? Deixe aqui nos comentários se vocês fazem uso do cartão Top. O que ele tem de tão superior ao bilhete único SP Trans? Conto com a sua participação e, claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí. Eu quero que mais pessoas fiquem sabendo das aventuras desse pseudo-administrador que está ali ocupando a prefeitura. É cagada atrás de cagada, viu? Então, passageiros, muito obrigado por se assistir até aqui e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho